DJ GR é o nome do homem, porra GR que tá no toque Hoje na treta eu não quero novinha Pode mandar só chamar as putona Hoje na treta eu não quero novinha Pode mandar só chamar as putona Senta na bola, então se posiciona Vai se preparar pro toma, toma Mas toma que toma que toma que toma O GR! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Aê, DJ GR e o ciclope é tipo Pink Celebro, mano Vamo dominar o mundo, vamo dominar a rua Aê, piranha Vou botar tua calcinha por lado e vou deixar tua chequinha coema Vou botar tua calcinha por lado e vou deixar tua chequinha coema Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Dia que tá no toque Dessa cachorrada Dessa cachorrada Dessa cachorrada Dessa cachorrada Oi dia Hoje na treta eu não quero novinha, pode mandar só chamar as putona Hoje na treta eu não quero novinha, pode mandar só chamar as putona Senta na bola, então se posiciona, vai se preparar pro toma Toma, toma que toma, 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 toma Toma, 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 toma Aê, DJ GR e o Ciclop é tipo Pink Célio, mano Vamo dominar o mundo, vamo dominar a rua Aê, piranha Vou botar tua calcinha pro lado e vou deixar tua check em a coema Vou botar tua calcinha pro lado e vou deixar tua check em a coema Toma, 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 toma R que tá no toque nessa cachorra Nessa cachorra Nessa cachorra Nessa cachorra Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!